Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante antes de mais nada eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal deixe o seu like no vídeo e compartilhe aí nos grupos WhatsApp esse vídeo pra que mais gente possa conhecer o canal e também possa assistir esse vídeo por aqui sempre com muitas notícias do Atlético Eu acho que o São Paulo tem uma importância muito grande na beira do campo eu acho que aquela situação pilhada que ele tem as observações que ele faz eu acho muito importante a presença do São Paulo e aí falando sobre o trabalho dele no Atlético eu acho muito interessante a gente ver como cresceu de produção o futebol do Guga e eu vou dizer, ele teve uma dificuldade como qualquer um teria porque o lateral do São Paulo é diferente do lateral de outro treinador a função do lateral do São Paulo é diferente ele às vezes se transforma num terceiro zagueiro, ele às vezes se transforma no meio que é o que acontece mais com o Arana que sai com a bola pela esquerda e tem que fazer a dobradinha com o Keno lá na frente e às vezes entrar inclusive no facão pelo meio como foi quando ele fez o gol ali contra o Corinthians no passe do Vargas então eu acho que isso tudo mostra uma evolução não só do modelo tático do Atlético mas desses jogadores que tem que se encaixar e isso claro, mérito total do São Paulo então a importância dele estar presente pra mim é algo que a gente vê no dia a dia nos treinamentos a gente começa a entender a evolução dos jogadores como foi o caso citado aí do Hever que até muitos achavam que não seria mais utilizado no Atlético e até ele mesmo o Hever achou no começo já deu uma entrevista falando sobre isso e a gente tá vendo como o Hever ainda continua sendo muito útil aí o time do Atlético bom, essas três melhores contratações da temporada do Atlético pra mim foram Sapaoli Arana e Alonso e aí eu vou colocar como quarto o Keno eu acho que agora tá fazendo uma diferença tanada que o Keno é um jogador que no um contra um ninguém pega ele impressionante e com a idade que ele tem apesar que ele tá novo 31 mas assim muita gente já fala que passou dos 30 já começa a olhar diferente pra ele mas é impressionante agora a regularidade que o Arana tem é algo fantástico tanto que ele chegou à seleção brasileira o time do Atlético com o Alonso na zaga ele passa uma tranquilidade muito maior é impressionante como o time tem um recurso pra sair com a bola e como ele e o Hever pra mim fazem uma boa dupla de zaga eles se encaixam ali e dão uma tranquilidade claro existem jogos que a coisa não funciona mas aí eu já coloco não a questão individual deles mas eu acho que a questão do esquema tático do Atlético porque tem que ter um esquema bem formado com uma linha de volantes na frente pra poder defender não deixar eles esforços mas eu acho que o Alonso é de fundamental importância e o Sampaoli a gente não precisa de falar já citamos aqui o tamanho e a grandeza que ele tem tudo que ele já representou e as alternâncias táticas que ele faz com o Atlético quando ele encara um Flamengo como foi citado antes aqui e ele vê que não dá pra jogar de igual pra igual então eu não vou propor o jogo eu vou fazer um jogo reativo eu vou segurar eu vou explorar é um cara que estuda muito o adversário as mudanças de escalação né sempre com surpresas né que às vezes o torcedor não tá preparado mas é porque ele sabe como o outro time vai estar postado então assim pra mim esses quatro aí são as grandes contratações do Atlético pra essa temporada nossa gestão está baseada em quatro pilares principais primeiro sanear as finanças um clube para ser forte estruturado tem de estar com as finanças em dia buscarei de forma determinada a organização de nossas contas aprofundando o bom trabalho que já foi iniciado pela atual diretoria dois arena MRV a nossa casa vou trabalhar firmemente para a construção de nossa arena que quando pronta será um marco para a transformação do nosso time como potência mundial do futebol três categoria de base vamos investir pesadamente nas categorias de base para torná-la referência internacional reveladora de talentos quatro time altamente competitivo para disputar em alto nível e com o protagonismo todas as competições das quais vier a participar como acontece atualmente para isso buscarei sempre novos reforços claro para poder atingir esses objetivos além de trabalhar com firmeza honestidade determinação e muita transparência analisar tudo que o Sérgio falou ele coloca muito claro a situação de trabalhar muito com clareza honestidade é tudo que o torcedor espera e eu acho que isso é mais do que obrigação dele falar e cumprir ele tem que fazer isso mesmo acho legal não estar nesse vídeo mais do que ele disse na reunião dos conselheiros que ele fez lá no Labareda que ele vai contratar uma auditoria para poder durante os três anos da gestão dele estar acompanhando o trabalho dele isso eu acho importante ele mostrar que ele está preocupado em ter ali alguém controlando o que ele está fazendo para mostrar que ele não tem essa preocupação mostrar para os outros que eu estou trabalhando deixa a auditoria aqui vai mostrar o que eu estou fazendo eu acho isso importante transparência então eu acho cara que ele tem o aval Rafael Rubens Ricardo e do Renato Salvador então ele está muito bem avalizado nisso o Rubens o Rubens ele intuitou ontem que ele estava muito satisfeito com a pacificação do time do Atlético que vai ter um candidato só só nos resta confiar e torcer para que ele faça uma grande gestão e que o Atlético consiga nessa gestão dele onde ele vai inaugurar o seu estádio dar um grande salto no seu patamar no seu crescimento porque tudo leva a crer que o Atlético está caminhando para em passos largos para crescer e muito mais não só como um time de futebol mas também como uma situação administrativa do clube da sua gestão com uma situação de ter auditorias de terem processos que estão sendo mais detalhados redução de custos profissionalização de algumas áreas a gente vê a chegada de um profissional como é o Leandro Figueiredo para cuidar do marketing do Atlético muito tempo ficou sem ter alguém para cuidar disso a importância que isso faz com algumas campanhas como a gente vê aí do Manto da Massa que arrecadou uma grana para o Atlético do meu Galo BMG do Galo na Veia então enfim é uma outra história que pode estar surgindo para o Atlético e a gente espera que o Sérgio Coelho consiga manter isso eu vejo com bons olhos o aspecto que ele vai estar dando prosseguimento ao que já está sendo feito no Atlético porque a preocupação toda era alguém assumir e querer começar do zero e jogar tudo por água abaixo e aí eu também acho que seria a grande preocupação dos investidores porque eles querem que dê prosseguimento a uma linha do que estava sendo feito no Atlético e que eles confiaram para eles conseguirem inclusive continuarem a investir no Atlético e acreditar que se entra outra pessoa com uma linha de raciocínio diferente o rumo da prosa poderia ser outro então agora é só aguardar inclusive para que ele faça um grande mandato frente ao Atlético e leve o Atlético para grandes conquistas bom